Fala galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desenho Xamã King, então se liga aí. Bom, eu acho que quando a gente aprende de onde que os autores tiraram a ideia para os seus personagens, a gente acaba criando personagens melhores. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre alguns personagens que eu achei bem interessantes no desenho Xamã King. Pra quem não sabe, Xamã King tá disponível na Netflix, fizeram um reboot recente do anime, o anime inclusive anteriormente tinha ficado meio que sem fim, agora parece que vai até o final mesmo, até o grande confronto final. Então eu achei bem interessante, comecei a ver o anime agora, eu não vi a primeira versão, comecei a ver esse reboot agora, e tô achando bem interessante, bem desenhado, a animação tá bem boa. Eu achei bem legal porque eu consegui perceber algumas referências que o autor usou pra criar os seus personagens. Se você não gosta de spoiler, então não veja meus vídeos. Eu sempre dou spoiler em todos os meus vídeos. Então infelizmente eu dou spoiler, se você não gosta de spoiler, vaza. A primeira inspiração, o que eu achei a mais óbvia de todos, é o personagem Lee Pyron. O Lee Pyron é um artista marcial e ator de cinema. E a inspiração mais óbvia pra isso, quem que é? É o Bruce Lee. Inclusive o Bruce Lee faleceu de uma maneira meio misteriosa, faleceu nos sets de filmagem. Então assim, é cuspido escarrado o Bruce Lee mesmo. E o Bruce Lee de fato era um grande artista marcial. Ele não era só um ator de cinema que fingia que era um artista marcial. Ele de fato sabia lutar muito bem. E pra mim o Lee Pyron é claramente inspirado no Bruce Lee. Um segundo personagem que eu achei interessante a inspiração foi o Ryu. Bom, então a princípio você pode até achar que o Ryu foi inspirado no Elvis. Porque ele tem aquele tupetão, né? Aquele tupete bem pra frente assim. A princípio você pode achar que foi inspirado no Elvis. Mas se você reparar na roupa do Ryu e no jeito que ele anda, você vai perceber que o Ryu na verdade foi inspirado no personagem de Embalos de Sábado à Noite. Que é o personagem interpretado pelo John Travolta, que é o Tony Maneiro. O terno dele é igualzinho. E tem uma cena que tá o Ió, tá o Tao Ren, tá o Roro Roro e o Ryu andando numa rua assim. E você vê que o Ryu tem um andado meio diferente, tem um gingado meio diferente. Exatamente como o Tony Maneiro. Então na minha opinião o Ryu foi inspirado no Tony Maneiro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um personagem que foram inspirados numa cultura inteira, né? Que é o Tao Ren. Tao Ren. Tao Ren, né? Tao Ren. Sei lá como é que pronuncia. O Tao Ren, ele é chinês. E a família inteira dele, na verdade, foi inspirada no Taoísmo. O Taoísmo é o responsável por aquele velho símbolo do Yin e do Yang, né? Um lado branco com um pontinho preto e um lado preto com um pontinho branco no meio. O que eu achei bem interessante é que, em tese, a família do Tao Ren seriam vilões, né? E os avós dele falam isso claramente assim. Olha, a gente até pode ser visto como vilão por alguns, Mas, na verdade, alguns nos veem como vilões, outros nos veem como mocinhos, né? Então, eu acho que essa inspiração no Taoísmo, essa ambiguidade, essa dualidade entre o bem e o mal, Que tá muito presente no Tao Ren, é bem interessante no anime. Eu achei bem bacana essa construção de personagem. E se você for pegar na primeira temporada, talvez o Tao Ren seja o principal rival do Yoh. Ele é chinês, não é à toa, porque existe uma rivalidade muito grande entre China e Japão. Então, achei bem interessante eles usarem essa rivalidade entre China e Japão de maneira bacana, né? Usando um personagem bem construído, com referências bem interessantes. O outro personagem seria o Amidamaru, que é o espírito que o Yoh Asakura controla. O Amidamaru é um samurai, então você pode simplesmente dizer, Ah, ele foi inspirado em todos os samurais. Mas o interessante é que é um samurai que tem mais ou menos 600 anos, É que viveu há 600 anos atrás. Ou seja, por volta do ano 1400. Só que a cultura samurai que a gente tá mais acostumado a ver representada na televisão, São os samurais que viveram depois do ano 1600, Depois da Batalha de Sekigahara, Que foi quando reinou o Shogunato Tokugawa. Foi depois dessa Batalha de Sekigahara, Onde existe um período de relativa paz no Japão, E os samurais começaram a escrever mais os seus ideais de cultura, E como servir melhor o seu mestre, né? Então os ideais dos samurais que a gente tá mais acostumado a ver, Eles vieram depois do ano de 1600. Porém, a classe samurai no Japão é muito antiga. Antes do ano 930, Os samurais eram servos, na verdade. Eles eram coletores de impostos. Inclusive, se você chamasse um cara lá do ano 800, Lá se chamasse o cara de samurai, Você podia tá xingando ele, Chamando ele de coletor de impostos. Chamando ele de um servo, né? Um servo coletor de impostos. A partir do ano 930, Teve o período Hayan, Que o samurai começou a assumir também funções militares. E no período Hayan, O samurai começa a assumir as funções militares, E começa a ficar mais respeitado. Progressivamente, o Japão vai entrando em mais guerras, E vai precisando de mais soldados. E aí você teve os ashigaru. Os ashigaru eram camponeses que pegavam em armas. E eles eram, obviamente, eram treinados, né? E eles tinham a possibilidade de ascender um pouquinho na carreira de samurai. Não era muito. Mas os ashigaru, o interessante é que eles não tinham muita armadura. Então eles não tinham capacete. Eles lutavam, eram soldados de infantaria. Então eles não lutavam a cavalo. Eles lutavam só no chão. Tanto que você vai ver que o Amidamaru, Ele tem de proteção que ele tem, Mas basicamente aquelas proteções no ombro. Ele não tem uma armadura completa de samurai. Ele tem aquelas proteções no ombro. E na história dele, você vê que ele ascendeu de um camponês, né? Ele era de uma família pobre. E ele ascende até ao serviço de um senhor feudal. Onde ele vai conseguir entrar no exército do samurai. Enfim, tem algumas outras coisas que acontecem com o Amidamaru aí Que não vem ao caso agora. Mas eu achei interessante eles usarem um samurai, Não do período que a gente está mais acostumado, Mas do ano de 1400, Que é um samurai um pouquinho mais diferente. Eu achei bem legal essa ideia do Amidamaru. E achei bem bacana. Bom, e o último personagem que eu vou falar aqui agora, É o Iyo Asakura. O Iyo Asakura, na minha opinião, Foi inspirado no próprio Hiroyuki Takei. Bom, você vai ver que o Iyo, Ele é um cara muito tranquilo. Talvez essa seja a principal característica da personalidade dele. Ele antes dos grandes desafios que ele vai ter que enfrentar, Ele não fica nervoso. Ele está sempre tranquilo. Ele está sempre tranquilão. Ele está sempre com o fone de ouvido, Sempre escutando uma musiquinha. Escutando Bob Marley. Ele mesmo fala, Nossa, Bob, eu te amo. Eu amo suas músicas. Eu gosto muito de Bob Marley. Na camisa do Iyo, Tem uma folhinha muito peculiar ali, Uma ervinha do diabo ali. Então, o Iyo Asakura, Na verdade, é um maconheiro. O Iyo é, ó, Curte um cigarrinho do demônio. Eu tenho certeza que... Olha a cara do Hiroyuki Takei. O Hiroyuki Takei tem cara de maconheiro. E, na minha opinião, O Iyo foi inspirado no próprio Hiroyuki. Eu acho que ele deve ser... Consumir um pouquinho aí da... Da boa e velha cannabis sativa, né? Eu achei isso bem legal. E, olha, Que o Iyo usa a ervinha do demônio, Eu tenho certeza. Agora, Se o Hiroyuki Takei usa, Eu não sei. Mas, Eu tenho certeza que ele inspirou aí na... Na cultura canabiana, né? Na cultura do cannabis, Pra criar um personagem bem tranquilo. Que sempre tá usando uma musiquinha... É, Escutando uma musiquinha. Que vê... Que vê uns espíritos meio esquisitos aí, né? Então, O Iyo, a Sakura, é um maconheiro. Bom, E pra mim, na verdade, A única coisa que eu achei meio bizarro em Shaman King, É que você tem o Iyo, Ele tem 13 anos. E ele é noivo de uma menina de 13 anos. E vive. Ele mora com essa menina de 13 anos. E eles têm relações sexuais, né? E tem um episódio lá, Onde deixa extremamente claro isso. Que eles têm relações sexuais. Isso é bizarro, né? Um casal de 13 anos, E vivem sozinhos em uma casa, Por conta própria. Enfim, Isso aí é meio bizarro, Mas faz parte do anime. Não atrapalha em nada, A curtir o anime, não. Curtir o desenho. É bem bacana. Eu aconselho vocês a verem o desenho. Eu acho legal. Tá disponível na primeira temporada. Já está disponível na Netflix. E eu vou falar um pouquinho no próximo episódio, Sobre Jojo's Bizarre Adventure. O próprio Hiroyuki Takei, Falou que era um dos animes que ele mais gostava. Era Jojo's Bizarre Adventure. E o criador de Jojo's Bizarre Adventure Era fã de música. E ele era fã de rock and roll. E você tem quase todos os personagens do Jojo's São inspirados, Ou pelo menos os nomes dos personagens São inspirados em grandes bandas. Então eu vou falar um pouquinho Sobre as referências musicais Que você tem em Jojo's Bizarre Adventure. Então um abraço a todos, Tudo de bom e até mais. Tchau. 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 Amém. Você não existe. Você é parte do meu livro... Então, sempre que assim, eu.